Pica-Pau em Viagem à Bavária Versão brasileira, Herdart Richers Ah, finalmente umas férias na Bavária, terra dos bávaros Tem isso aí! Boca livre de diversão também E a, tô nessa! Aqui é o tapete vermelho! Esses bávaros sabem como tratar um visitante! Nossa senhora! Esse é Gunter! Veio para ser meu melhor amiguinho! Ei! Mas que história é essa? Veio brincar com o Gunter! É divertido! Eu me pela boca aí! Mas isso não é divertido! Você brincar com o Gunter e Gunter deixar você brincar com tudo isto! Quer dizer que se brincar com você poderei brincar com tudo aquilo de graça? É isso? É duro aguentar esse rapaz, mas vamos ver o que vou fazer! Está com sorte, Gunter! Pois brincar é o teu mais gosto de fazer, viu? Ah, ótimo, 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 ótimo! Este será nosso aperto de mão secreta! Mas que guri safado aí! Só que eu também já fui guri! Ah, isso aqui é que é vida! Relaxar o dia inteiro, a noite toda e ficar imaginando um jeito simples de manter o Gunter ocupado, não é? Ei! Ótimo, 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 ótimo! Vamos brincar de batalha nova! Uau, ia, 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 aumentaremos do que você quiser, guri! Agora eu vou usar esse barco e você procura o seu! Tá, tá, ia, pica-pau! Isso vai ocupá-lo por uns tempos! Fogo! Ah! Ih, 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 ui! Ah! Ih, ih! Ih, ih! Ai! Fogo! Fogo! Ahá! Vamos ver então como é que vai ser! Hã? Oh! Hum! Hum! Ah! NADANDO, 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 NADANDO! Eu vou dar um jeito neste pequeno báforo, e quando ele for tirar uma soneca, tudo aqui será meu! NADANDO, 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 NADANDO! Enquanto Gunter dorme, eu vou comer! E agora iniciando o segundo tempo! Então, o bicafão da pior espécie pensou que escaparia do super-herói Bávaro? Não! Ai! Ai! Umleomoo. Oh.. Achei você! Agora você Be procura! Sou um coelho, sou um coelho! Agora chega! Boca livre ou não, eu vou é dar o fora daqui! Você me achou, me achou! Me achou de novo, me achou de novo! Eu tenho que sumir daqui, eu tenho que sumir! É, na verdade, ninguém segura esse pica-pau! Oi! Você tá sempre me achando, pica-pau! Auf Wiedersehen, Gunther! Agora eu mergulho na piscina deles e eu sumo daqui! Minha nossa! Minha deseja se realizou um novo amigo! Ai, não! Novamente não! Agora tenho com quem brincar! Eu estar feliz! Eu estar feliz! Pica-pau! Oh! Então quer alguém com quem brincar, não é isso? Vem cá, Gunther! Achei você! Achei você! Gunther, essa será sua melhor amiga! Não acredito! Você veio brincar com o Freda! Eu estar feliz! Mas que bom amigo será? Brinquem direito! Vou tirar uma chonequinha bávara! Você errou! Tem que me beijar! Você errou! Tem que me beijar! Na arte bancada! Sede do Time Rocket Bilheteria Que legal! Hoje é dia de jogo! Pepper McCracken pode fazer seu ponto de número 500! Eu quero ver isso! Um lugar na fila da frente, por favor, Bob! Nós temos só uma entrada para o jogo e fica no pior setor! Então tá legal! Entendi! Ei, o que houve aí? A entrada é minha! Não é mais não, seu engraçadinho! Um ponto! Eu diria que foi mais uma bola fora! Ah, qual é? Jogadão! E agora a jogada do... Tem a jogada três! Está fora! E eu dentro! Com licença, senhor ladrão de entradas! Essa foi uma jogada espetacular minha! Mas pra onde fui aquele safado de marca maior? Aproveite bastante isso, idiota! Ah, seu folgado! Adeus, palhaço! Mostarda! Cadeiras baratas naquela direção! Olha só! Que conveniente, não é não! Eu estava mesmo procurando isso aqui! Ai, 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 ai! Ah, mascote do time? Rocky, o garoto foguete! Ah, já sei onde eu vou dar um assento a ele! Na lua! Corre! E corre! Isso! E espalhar! Falhar! Atenção, fãs do esporte! Atenção! Escutem! Está pra começar o sorteio! Quem está sentado na cadeira da sorte? Ah! Um sorteio? Tomara que eu ganhe! Isso mesmo, senhoras e senhores! Quem será um sortudo sentado na ala O? Será que sou eu? Eu entendi esse negócio de hoje alfabética! Vai fugir minha cabeça! Ala O! O de hora! Vejam só! Fui eu O sorteado! Tá bom! Um, dois, L, sete, M e N e final dois... Sou eu! Legal! Fila 57, cadeira 9! O que foi que eu ganhei? Peraí! Fuguetes não têm cabelo ruim ontem! Não! Minha nossa! Parece que as festividades da Independência vão ser a mais cedo este ano! Devolve a minha entrada! Ai! O Emily vai ficar vindo estrelas! E agora voltamos ao nosso jogo novo mau! Ai! Pica-pau! Não! 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 Isso aqui é porque eu sou legal! Não! Isso aqui é porque você me provocou! Isso aqui é porque eu tô sentindo muita dor! Isso aqui é pra você não brincar com essa criança que eu trago dentro de mim! Ah! 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 Espera um pouco! Ah! Sem ressentimentos, amigo! Sente-se! Divirta-se! Eu não fui atingido por um caminhão, sabia? Ah! Ainda não! Opa! A sua entrada foi errado e eu estou arrependido! Por favor, pode se sentar! Não! Sinta você! Sinta você! Ai! É todo seu! Não, não, não! Todo seu! Não, não! Eu insisto! Eu insisto! Minha nossa! É uma jogada forte rumo ao campo esquerdo de Pepper McCraken! Pode! Deve! Na certa! Ela vai pra fora! Tá aí! Eu vou ficar com a cadeira! E quem conseguir pegar essa bola será o ganhador de lugares na primeira fila! Uhul! 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 Obrigado! Sim, senhor! Yes! Gente! Mas essa jogada do pica-pau foi um espetáculo! Diz aí, meu bom! Que tal ficar com a cadeira pra você? Eu acho! Eu acho que essa cadeira é boa! Eu gostei! É tosinha, amiga! Ai 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 ai! Hahaha! Mega na cozinha! E agora, o melhor de nosso parceiro senhoras e senhores! Nossa, é o famoso castelo de Pekinham Todos juntos, talvez consigam ver a rainha de relance se tiverem sorte A cozinha real Ai, sempre foi o meu sonho ser a cozinheira-chefe Sim, majestade, bolo de creme e bananas flambadas saindo num instantinho Por favor, me desculpe É assim que se comporta auxiliar de cozinha da rainha Auxiliar de cozinha da rainha? Não, não é Eu sou o Cão de Leôncio, o novo cozinheiro real vindo da Suécia Este é o meu primeiro dia aqui Eu tenho de fazer o meu famoso bolo sueco para a sua majestade em menos de uma hora Você vai auxiliar o Cão de Chefe Nossa, se eu puder provar ao Chefe Leôncio que eu sou boa de cozinha Posso me tornar a cozinheira real Vamos, querida Winnie, trabalhe, trabalhe Instrumentos de cozinha contados e conferidos, senhor Saia da frente e cheque a consistência do bolo sueco Checar a consistência do bolo sueco? Ah, sim, sim, senhor Vamos lá Água salgada, mel, um pouquinho de marmelhada, até mesmo chicante Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ah, não! Ah, não! Cozinha que até eu pude servir em formas de... Ai, ai, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, chefe leonjo, por favor. Me deixe cozinhar alguma coisa e vai ver que sou uma verdadeira maga na cozinha. Não, madame Udine. Faca as suas basicas aqui. Besunte tudo em cinco minutos ou está despedida. Mas como é que eu vou besuntar tudo isso tão de força? O lava-pratos. Como eu sempre digo, na dúvida, improvise. Aplicador de manteiga vai resolver. Sem manteiga? Mas por quê? Ai, está entupido. Não! Ai! Largo! Se ruine! Isso não vou imporna! O que você quer fazer? Arruinar-me? O que é isso? Não, não, não! Come, come! Prontinho! Oh, não! Estamos atrasados em Ritwini e terminar o bolo. Caso se enrole, só irá cozinhar nas masmorras regarais. Agora, agora que eu quero ver. Mas a receita está em sueco. Ai, eu não entendo nada. Eu vou colocar mel e talvez uma pitadinha disso, outra pitadinha disso. Sim, a sobremesa vai ficar ótima, com certeza! Hum, minha nossa! Eu espero que a minha auxiliar esteja mais que pronta. Ai, será que eu exagerei naquelas pitadinhas? O que é isso? Não paga esse cego o meu bolo? Veja o que fez com o meu famoso bolo! Ai, não! Quem é o responsável por isto? Ah, sim, majestade! A minha auxiliar aqui é responsável por tudo isto! Ela fez tudo! Tudo, tudo! É uma auxiliar? Não é mais! Isso mesmo! Está despedida! Despedida? Será promovida! Como? Como? Amor! Ele é agora minha cozinheira real! É! Adorei o bolo! E Leôncio será rebaixado auxiliar! Eu vou ser a melhor cozinheira real do mundo! Não, não, não! Eu é que sou o melhor do mundo! Não ela! Eu vou apelar a comissão sueca de sobremesas! Não seja tão dura com ele, majestade! Ele é um bom sujeito! Só é um pouquinho... Convencido! Que engraçado! Divertido! Ah, muito obrigada! Puxa! É hora pra outro TG! Ha, 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 ha! Um as de mais! Um as de mais! Guess who? Ha, 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 ha! Quando quiser fazer o avião subir, puxe a alavanca para atrás. E quando quiser... Legal! A CIDADE NO BRASIL Sim, senhor. Um dia ainda vou cortar esses ares. É? Bem, então corte com isso. Corte com isso. Que senso de humor. Eu mostro pra esse grandalhão. Oh, seu vira-lata! Minha nossa, nossa moça! Seu pica-pau! Calma, sargento, calma. Eu só quero voar como um pássaro. Então, você quer voar, não é? Muito bem, você que impediu. O que me diz do seu primeiro voo solo? Ha, 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 ha. Que legal! Uma roupa de piloto. O que houve com essa droga de zíper? Não quero abrir! Não quero abrir! Não acredito! Minha nossa, um verdadeiro! Ei, você! Cai fora do avião! Minha mãe mandou puxar esse daqui. Volte já aqui, estou vendo! Minha mãe mandou! 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 E aí 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 Veja, Sargento, sem as mãos Vem avião também. Abra isso, eu quero entrar. Fala, sargento. Adivinhe quem é? Ora, seu picapa alto. Olhe só, sargento. Se importa. Música 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 Açougue do chão. Glória Cobilona oferecerá hoje o jantar musical em sua mansão. Jantar. A burrita! Música 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 Ah! 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 Bem, amigos, espero que tenham gostado do show. Estaremos aqui na próxima semana com mais meia hora de riso e seu amigo Pica Pão. Até o nosso próximo show. Até lá. Pica Pão em Calma, Calma. Versão Brasileira Herbert Richards. Médico. Mime, este pendor para a raiva vai tirar o melhor de você se não tomar cuidado. Se não puder controlar a sua ira, haverá algumas consequências sérias. Ira? Eu? Mas, doutor, estou surpresa com isto. Sabe que eu sou a calma e a serenidade em pessoa. Este é um passo na direção certa. Eis a conta. Entendeu agora? Quartos para alugar. Oito horas. Calendário instintivo. Vamos ver o que há na agenda para hoje. Dormir. Normir. 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 Normir mais. Jogo escocês. Oba! Preciso relaxar. Uf. Talvez tire uma soneca. Isto me ajudará a acalmar. O que pensa que está fazendo? Ah, estou me aprontando para os jogos escoceses. Ah, não é escocês. É apenas um pica-pau. Para! Você não está bem da cabeça, mulher? Não vê a minha cabeleira ruiva? Eu sou um pica-pau de nascença. Mas sou de família escocesa, graças a Deus. Jogos escoceses ou não escoceses. Eu estou com a razão. Esta é uma casa de cômodos e conhece as normas. Tem que fazer silêncio. Está agravando o meu estado. Não vê que eu estou tentando relaxar? Ai, eu vou lá para fora, moça. Poxa! Uma manhã tipicamente escocesa. E agora? Como é que eu vou treinar com toda esta água? Eu vou ter que treinar lá dentro. Bom, eu tenho que treinar para a exibição de luta. E vai ser com um monstro do lago Ness. O que vou usar como Ness? Ah, está parecendo bem feroz esta temporada, Ness? Mas não pode com o pica-pau. Talvez uma boa xícara de chá. Acalme minha... O que faz aí em cima que tira toda a pressão da minha água? Urra! Peguei mochinha aqui! O que está havendo aí em cima? Se eu envolver o martelo em uma toalha... O barulho ficará totalmente abafado. Você é louco! Além de interromper o meu descanso e destruir o meu quarto, está começando a me deixar nervosa! Mas e os jogos escoceses? Não interessa! Preciso descansar! O que eu vou fazer? Preciso treinar para o lançamento de pedra? Ah, não se pode machucar ninguém, urra! Quem vai notar uma pedrinha? Pica-pau, já esgotou minha paciência! Eu não vou pedir de novo que faça silêncio! Está agravando o meu estado! Meu Deus! Meu estado! Tenho que ligar para o médico! Agora tente se acalmar! Não aguento mais isto! Quando sentir que está ficando alterada, é só contar até dez! Contar até dez? Ora, deixei meu caber no armário do ginásio! Eu envergonho meu clã! Ai ai ai! O que eu vou fazer agora? Ah, é um presente nos deuses! Sabe contar é muito relaxante, Minnie! Vamos, tente! Certo! Lá vai! Um... Dois... Três! Ai, o que foi que eu fiz? Serei expulso do clã com certeza! Gente, que bagunça isso aqui! Fizeram as conexões erradas! Vou usar uma pequena técnica escocesa! Vamos conectar a memória infantil com a raiva! Mas com mil duendes! Isto deve resolver! Que bela lista, de fato! Novinha em folha! Este pica-pau louco está agindo de novo! Desta vez eu não vou perdoar! Desta vez não! Desta vez não! A primeira é a Herberte Richards! Ei, Winnie! Adivinha quem é? Ai, pica-pau! Uh! Sábado de manhã! Minha hora preferida para assistir TV! Winnie! A sua televisão gigante sumiu! É! Eu vendi! Assim podia fazer uma coisa muito legal com o dinheiro! Mas o que pode ser melhor do que assistir televisão naquela sua TV gigante, para ser exato? Ué! Aulas de voo, por exemplo! E... Aulas de voo com Asas Banderhaus e Rosenflausen! Um incrível piloto estrangeiro, sabia? Até mais! Eu tenho que impedir que gaste a grã em aulas de voo e faça ela comprar de volta a TV! É! Academia de voo Como vai, Banderhausen Rosenflausen? Eh... Susanhausen Flosen... Não me chame de Susan, mas claro que sabia disto, não é? Ah, eu anotarei isto aqui mesmo! Nunca chame um grandalhão de Susan! Sandra, veio aqui ter aulas? Não, eu não, eu só vim aqui pra dizer que... Você... foi incluído... No... Qual da fama de voo? Finalmente! Meu sonho de criança se realizou! Tchauzinho, cabeça oca! E logo, logo, a Winnie vai implorar para comprar de volta a sua TV gigante! Mas claro, sabiam disto, não é? Tinta Asas Banderhausen Rosenflausen se mudou? Siga as flechas para um novo local? Ai, meu Deus! Asas! Asas Banderhausen Rosenflausen! A queimésimo! Ah, minha nossa! Asas Banderhausen Rosenflausen! Asas Banderhausen Rosenflausen! Eis um aviãozinho pra você! Peraí! Eu aprendo rapidinho! Bom, então aprenda rápido minha fita de vídeo de instrução! Assiste-se melhor, digamos, em uma TV gigante! Ah, eu sou do tipo de garota que se vira! Vem! Pra que serve isso, Asas? Ah, isto é para testar a força G! Quer mais? Mais? Não, deixa eu resolver o quebra-cabeças... Vou fazer a Winnie implorar para ir para casa para ver TV logo, logo! Muito bem, meu amor! Agora que sobreviveu as forças G, vamos ver como manuseiam paraquedas! Por que não vai para casa para assistir TV? Ah! As da aviação, né? Está mais para zero à esquerda! Está legal, espertinho! Eu vou desmascarar você! Farei ganhar asas ou voar pelos Aires! Estou pronta para o meu primeiro voo, Sr. Banderhausen-Rosenflausen! E este é o botão certo? Ei! Winnie, o que você está fazendo? Eu estou voando! Eu estou voando! Socorro! Puxa o freio! É esse aqui que eu freio! Ai! Ei! Winnie! Ah! Calma, Winnie! Eu estou indo salvá-la! Ui! Tá bom! Mas que risco eu corro? Talvez um pior do que eu pensava! Ah! A menor distância entre nós pontos nem sempre é uma linha reta! Olha o satélite! Ah! 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 Na dúvida, improvise! Ufa! Eu estou indo, Winnie! Eu estou indo! Ah! Ufa! Minha goma de bascar! Eu nunca saio de casa sem ela! Nossa, foi tão excitante Não foi, Banderhausen, Rosenflausen O quê? Você sabia que era eu? Quase o tempo todo Então por que me fez passar por tudo aquilo? Ah, você tem que admitir, foi mais divertido que ficar em casa sentada assistindo TV Queenie, você ainda está com a grana? Vamos comprar de volta a sua TV gigante, por favor Nem pensar, vamos usá-lo sábado que vem no mergulho na jaula com tubarões Picolino em A lenda de Rock Pie Point Versão brasileira Herbert Richards Descador dos Mares Ouvem esta canção Chama-se A Lenda de Rock Pie Point Tudo começou no meu navio há 20 anos Bem, senhor, acabamos de pegar uma rede cheia de atum Ora, os ursos polares gostam de peixe E também os pinguins Afaixem-se, cuidado com os cães E aí E aí E aí ACHO! 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 DOEU! ACHO! ACHO! ROCKABY BABY! ACHO! ACHO! MARCHO CIRCENSE! ACHO! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, esta é a história de Rockabye Point. E até hoje, 20 anos depois, ainda se pode ouvir os cantantes. Ouça-me. Canta pra mim de novo, Charlie. Canto, sei. Rockabye, baby, in a tree top. Oh, maestro! Amém. 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 Balas de canhón. Balas de canhón. Balas de canhón. Balas de canhón. A CIDADE NO BRASIL 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 Mané Sapo, o maior mergulhador do mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL